Se tu fizer que eu te leve, eu aprendo a te mexer Tem rock gaúcho no Palcos da Vida desta semana Assista ao show com as canções de maior sucesso da BD ou Balde É sempre amor mesmo que acabeu Feche os olhos para dormir Amanhã você vai nos ouvir De novo De novo Palcos da Vida, neste sábado à meia-noite